Existem músicas que elas são feitas por toda a vida. Ouve no rádio, na festa, no carro, ou até mesmo em casa. Você ouve e você lembra de alguma parada, como diz aqui no Norte. Existem músicas que você lembra de uma situação, de uma gata, aquela situação. E existem músicas do danço nacional que também são pra toda a vida. E uma delas é mais do que uma música, é uma poesia que fala assim Você me descartou feito carta de baralho, logo lhe mandei pra casa de um amigo. É a história do sucesso ametidinha. Quem foi que fez essas rimas? De novo eu volto ao grande compositor, grande artista, Alex Aguiar. Era amigão do peito mesmo, até hoje. Até essa semana que passou, o S foi. Uma amizade assim, praticamente um irmão que eu tenho. Ele foi o seu compositor, você como intérprete fez esse grande sucesso. Foi, foi. Uma curiosidade. A primeira vez que eu cantei a música Midian foi aqui. Aqui em Porto Velho. Aqui em Porto Velho. Antigamente não tinha esse termo empoderado, né? A Midian era uma empoderada naquela época. Só que na verdade a vida dela social mesmo não era muito boa, mas a condição não era muito boa. Ela era pobrezinha, mas batia de grafinha. Ela pagava de grafinha. Tanto que tem uma parte que você fala assim, sai fora metidinha, vai lavar a sua lambreta. Que ali tinha uma malícia do duplo sentido, que além de engraçada, ela se encaixava perfeitamente. Sim. E a Marinette, né? A Marinette. Marinette. Isso me causou problema, que eu fui tocar numa festa na prefeitura, o presidente da Câmara era Marinette. Aí... Aí eu tive que mudar o nome. Aí... Na verdade é Francinette. É Francinette. Que rimava com Marinette. É. Que no fundo... Não, aí eu botei... Francinette, que é o nome da... Aí eu botei Marinette, pra poder não deixar... É porque tanto Marinette como Cristinette, tudo rima com chiclete, né? É, rima com chiclete. Muito bom. Entendedor, né? Rima com chiclete. Com chiclete, né? Foi um sucesso atrás do outro. Você... Eu lembro que você me mandou até uma caixa de CD. Sai distribuindo em rádio, sai distribuindo tudo. Domeno, eu vou fechar aqui pra você. Cara, o seu CD todo estourou. Naquela nitidinha, a gente tinha acabado de receber um módulo que antigamente não tinha. Timbre, como tem hoje pra internet, se compra, não tinha. E era módulo. Um módulo caríssimo. Mas eram os equipamentos que pouca... Que chamavam de timbradores. E esse tom, esse timbre, vintage, era de instrumentos do passado. Bem vintage, bem brancinho. Era retrô, retrô. E esse piano da nitidinha era um piano, um tipo dos anos 50. Aquele piano é um piano voltado pros anos 50. Que hoje, os VST, todos esses também, esses Vitaxes, são todos plugins digitais, né? É, digitais. Naquela época, não. Naquela época, você ia no aparelho e ia ouvir timbre por timbre. Que tudo analógico, então demorava mais pra você timbrar uma música. Demorava muito mais. Aí, nós voltamos lá ao grandes sucessos, que foi Metidinha. Lógico, o grande sucesso foi Bebum. No próximo episódio, a gente fala de Rei DJ, que eu vou até te contar que você não sabe, mas eu tenho que te falar em primeira mão, que houve uma peia muito grande numa boate. E eu fui cantar, foi uma boate no Acre, que um DJ, ele já estava no playlist dele que ele ia tocar essa música Rei DJ. E o outro já ia tocar. Aí o cara tocou primeiro. Cara, o cara subiu no palco e socou o DJ. Mas já, já. Eu digo uma coisa, Augusto Almeno cantou do Bebum e tal ali, estouradaço, e do nada foi pro Fantástico. Como é que você chegou no Fantástico? Carandiru, volta pro Carandiru. A The Guardian descobriu um grupo de rap, o Carandiru. Então eles foram, o Carandiru, fazer uma matéria com esse grupo de rap. Chegando no Carandiru, ele viu falar de um DJ da Amazônia, que tocava nos interiores, que fazia muito sucesso, que chegava até a se estender a tribos indígenas. O The Guardian veio pra Manaus, contactou com a Rede Amazônica, contactaram comigo e marcaram pra conversar. Que história é essa de cantar pra índios, pros ribeirinhos? Como é que foi sair da cidade e tocar dance? Quem disse que música eletrônica só é moda na noite das grandes cidades? Você vai conhecer o DJ que leva equipamento para um lugar onde um dia só se ouvia o barulho de tambor. Você provavelmente nunca ouviu falar do DJ Omena, a não ser que viva no Amazonas. Todo mundo tem um sonho. O meu sonho é levar entretenimento, levar festa pro público. Com seu amigo Nicola Júnior, ele começa mais uma viagem de barco levando seu equipamento. DJ Augusto Omena. Augusto Omena. A gente diz, né, vão gostar da música. Então eles foram lá me conhecer. Aí eu comecei a contar as histórias pra eles lá. E isso gerou três páginas na Mix Magazine. Pra você ter uma ideia, a Mix Magazine, na Europa, a Madonna, quando lançou o disco dela, teve meia página. Eu tive três páginas. Moral, hein? Mix Magazine. Esse Mix Magazine, quando saiu na Europa, chegou na Globo Internacional, lá na Europa. A Europa é pouco. Como é que é isso? Alguém vai lá no Brasil, o cara sai daqui, vai no Brasil, descobre um artista lá pra gente sucesso. E a gente no Brasil não conhece ele. Aí a Globo Internacional contactou com a Globo no Rio. Aí mandaram me entrevistar. E foi assim que surgiu a entrevista na Globo. Não foi a Globo que me fez levar pra Europa. Foi a Europa que me fez levar pro Brasil. Queria conhecer que DJ era esse que tocava nas aldeias. Eu lembro da matéria, que foi uma matéria surpreendente. Vou disponibilizar aqui nos comentários pra você ver. Parece fazendo toda a logística pra um show. A dificuldade que era. Levando equipamento, né? Iluminação e tudo. E o mais surpreendente da matéria que eu achei interessante, que eu tive que assistir várias e várias vezes agora, que tá disponível nas redes sociais. E naquela época quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não assiste mais. E tá disponível lá. É um indígena que ele fala, não, eu comprei uma pita em Manaus. E eu vi a música, né? Provavelmente o Daniel. Edmar Viana dança como os garotos da cidade. E já sabe até a letra da música. Eu comprei a fita lá na cidade e botei no gravador e comecei a ouvir. Comecei a dançar. E provavelmente o Daniel. Daniel Campos. Daniel Campos, que é um dos maiores colaboradores aí do dance nacional, que distribuía as fitas. E aí o índio chega lá no meio, o repórter, ah, não, eu vi, comprei a fita em Manaus e eu vi a música do Bebu, que já conhecia. Eu lembro ali você no palco, tava suado ali, batendo ali, bora, bora, e os índios começaram a se mexer, a se mexer. Cara, foi incrível. Você que não vê a matéria, tá aqui na descrição do vídeo pra você ver o DJ da Selva. E o detalhe, os indígenas deixaram entrar, não deixaram a equipe da Globo entrar. Mas uma negociação se inicia com o cacique. A música da capital, será que é bem-vinda? É, porque tinha uma novela que tinha um índio loiro. Ah, eu acho que eu lembro. Porque realmente ele era um branco, um rapaz branco, bombado, né? Ele era bombado porque era índio. Exato. E eles se sentiram não representados nessa personagem que a Globo apresentou na novela. Ficaram ofendidos. Ficaram ofendidos e disseram, aqui vocês não entram. Ele entra, mas vocês não entram. E aí rolou uma negociação, que foi aquela que aparece no Fantástico, aquela negociação, a gente reunião, um clima de não vai rolar a matéria. É verdade, que tanto que fala da matéria, agora tá tudo liberado por um espetáculo. O clima de não vai rolar a matéria. Caramba, cara, olha que legal. E rolou também os índios mais jovens pressionando o cacique pra que acontecesse a matéria. Eu sofri um AVC e às vezes vem pequenos flash, gatilhos que as pessoas me falam e eu começo a lembrar. O nome da novela se chama Uga-Uga. Uga-Uga, isso. Uga-Uga. Não sou noveleiro, mas lembrei. É, Uga-Uga. E era realmente totalmente controverso. A televisão, não estou falando especificamente da Globo, mas todas as televisões têm a mania de fazer um remake ou uma gravação e fora do contexto. Como se diga o filme do The Rock, que fizeram aqui do Rio Madeira, daqui de Porto Velho, foi lá pra Manaus, não sei se você viu. Então tem nada a ver. Agora eu entendi. Uga-Uga. E aí? Aí liberaram pra fazer o espetáculo. Aí liberaram, a gente fez. E como eu sempre, quando tocava em alguma indígena que tinha algum apelo internacional, eu sempre pedia pra que a emissora deixasse alguma coisa da comunidade. Então eles pediram algumas demandas lá pro Fantástico, algumas demandas pra levar pra FUNAI, uma coisa assim. E a gente fez isso na época. E foi mais ou menos isso aí que aconteceu pra chegar lá no Fantástico. No Fantástico. E aí você virou o DJ da Selva. Aí virou o DJ da Selva. Mas esse rótulo que ele deu, foi a Globo ou foi os índios? Como, de onde surgiu o DJ da Selva? Não, surgiu Pedro Bial com a Goulart Maria. DJ da Selva. Você pode ver o Fantástico, eu estou falando lá. É impressionante. Aquele tema eu não usava. Até então era só o DJ Augusto Almeida. Era o Augusto Almeida. E lá, eu lembro o show, era uma pequena comunidade lá. Como é o nome da comunidade? Você chega a lembrar? Marau. Quantos quilômetros de Marau? Aquela comunidade de onde surgiam todos os índios, Satere Maué, do estado da Amazônia, surgiu lá. Lá foi a origem. Tá vendo? Dance Nacional carregando fronteiras. Cara, eu fiquei arrepiado, sério. Estou tentando me conter porque eu gosto do Omena. Eu já venho em negociação igual a tribo há muito tempo com o Omena para poder entrevistar ele e contar essas histórias. Foi difícil, né, cara? Foi difícil. Cara, eu estou há anos negociando para dizer venha, venha, venha. E pintou oportunidade para ele vir aqui em Porto Velho. Estamos aqui na boate Zoom. Agradeço aí ao meu amigo Ceará. Agradeço ao Clay, da Didio. Didio Refrigerante, por ter dado uma força. Didio Refrigerante, energéticos ou mais. Obrigado, meu amigo Clay. O refrigerante é Didio. Cara, não é por ser daqui de Rondônia, mas é um refrigerante. Se você não tem nessa cidade, acesse o site didio.com.br. Maravilhoso. Didio. DJ da Selva e agora a gente vai ainda mexer na sua ferida. Já teve treta com o DJ? Já quase entrou. Eu pergunto para todos os entrevistados. Já teve treta quase saindo no braço, na via de fato? Calma. Internet não mente. O Facebook me contou uma coisa sua. Eu preciso saber se é verdade. Então vamos lá. Didio Refrigerante, energéticos ou mais. E água caiaria. Tenho que agradecer ao meu amigo Ceará aqui na Zoom. Hoje, Augusto Omena aqui no canal. Você não pode perder o próximo episódio. As Treta do DJ. Sai daí. Luzes coloridas, caixas de som, amplificadores, fios. Quase quatrocentos quilos de equipamento recebidos com curiosidade aqui na aldeia. Agora, o que será que vai acontecer quando começar o som? Pensa que é rainha da focada preta, sai fora metidinha, ninguém mais se aguenta. Pensa que é rainha da focada preta, sai fora metidinha, vai lavar sua lã preta. A história não contada. Os bastidores. As músicas que marcaram. Como tudo começou. Como eram e como estão agora. Sem meias palavras. De uma forma direta. O cantor e compositor. De maior repercussão do dance nacional. A sua história na dance music. O ritmo que conquistou o norte do Brasil. Bem-vindo. Eu sou o Dr. Silva. Um número um que todos, quando o escutam, sabem o que é a máxima potência. Dr. Silva. E simplesmente Dr. Silva.